Há um tempo atrás, e não faz nem tanto tempo assim, eu me deparei com a obra de Isabel Stengers, que é uma filósofa belga, viva, contemporânea, portanto, e que tem um trabalho muito importante sobre a questão da filosofia da ciência, a epistemologia, portanto, é alguém que se formou originalmente em química, que tem trabalhos com matemáticos, que foi coautora de uma publicação com uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel, ou seja, é alguém que tem um diálogo muito íntimo com o que as pessoas costumam chamar de ciências duras, mas a obra dela, apesar disso, e talvez por conta disso também, tem elementos que são surpreendentes. Então, alguns deles, primeiro, que eu acho que é fundamental para o momento que a gente vive, é a filiação dela à ideia espinozista de que é preciso se compor com os afetos alegres, e, portanto, evitar os afetos da tristeza, porque eles, de um modo geral, têm nos conduzido a concepções apocalípticas do futuro e, portanto, uma certa filiação ao conformismo de uma parte e uma raiva, uma angústia que, a rigor, não é produtiva, porque ela é muito mais do que, talvez, outra coisa, é autodestrutiva. Então, eu acho que é muito legal essa perspectiva que ela tem. Outra coisa interessante são os vínculos que ela tem com Deleuze, que são importantes para mim, porque, de certa forma, ele também tem um papel fundamental naquilo que hoje, contemporaneamente, eu penso. E também é um encontro mais antigo, evidente, mas não é o primeiro encontro que eu tive na filosofia, de toda forma, é uma coisa que me agrada por demais. E, por fim, e curiosamente, ela tem algumas coisas, algumas reflexões sobre a questão da magia, que ela, em primeiríssimo lugar, desclassifica ou desfaz como sendo uma perspectiva romântica do mundo. Enfim, segundo ela, a magia não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas, de toda forma, é uma modalidade de conhecimento e, sobretudo, práticas que foram fundamentalmente dizimadas para que emergisse a ciência moderna. E, portanto, a magia também é importante para ela numa perspectiva crítica com relação ao modo como se faz ciência contemporaneamente. Então, acho que não deixa de ser para ela uma espécie de um contraponto a partir do qual ela vai construindo a crítica dela. Essa é uma coisa. A partir daqui é aquilo que eu acho que tem muito a ver com Isabelle Stengler. Desse ponto em diante, os meus descaminhos, as minhas derivações e que, portanto, sobre as quais ela não tem absolutamente responsabilidade alguma. Muito pelo contrário. Mas, para mim também, vê-la falando de magia foi, de alguma forma, um reencontro. Isso tem muito a ver com a minha vida como um todo, porque lá atrás, quase que século já essa altura passado, né? Eu tive crises monumentais com relação às minhas próprias práticas de vida, concepção de mundo. E, em algum momento, eu tentei compreender um pouco em que lugar que a magia podia ter nessa crise ou na resolução, nos encaminhamentos dessa crise, mas, de fato, não achei nada. Fiz algumas tentativas, mas eu caía sempre num terreno um tanto quanto místico, enfim, ou mítico, que não é propriamente a minha pegada e, portanto, eu tive dificuldade de lidar com isso. Nesse momento da minha vida, eu acho que eu estou melhor preparado para, de alguma maneira, encaixar alguma coisa que seja lá na magia no meu próprio modo de pensar. E aqui vou fazer algumas poucas divagações, né? A primeira delas, lembrando o seguinte, né? Eu acho que, enfim, uma das coisas que a magia implica é a possibilidade de reclamar o passado para o presente, né? Porque, assim, nas concepções mais comuns de tempo, há uma segregação absolutamente clara e muito marcada entre passado, presente e futuro, de tal sorte que o passado está lá morto, presente e esse momento que, em tese, a gente está vivendo, mas é sempre crítico, porque o que a gente vive, na verdade, já passou de certa forma, é automático e um futuro qualquer em que projetos, sonhos, enfim, vão se realizar. Uma das coisas que eu acho fundamental na magia é que ela, de certa forma, é uma prática e uma perspectiva que reclama o passado para um agora, que é diferente do presente, simplesmente, como eu descrevi há pouco. Por quê? Porque o agora é um tempo saturado de afetos, né? Então, ele não se confunde com o presente, que é uma espécie de um marcador na ampulheta, né? Mas é esse tempo em que há uma saturação afetiva e, por exemplo, Walter Benjamin já tratava um pouco dessa característica, dessa conformação de um agora, por exemplo, né? E até a própria condição constelar de momentos como esses em que há saturação afetiva, né? Mas a magia reclama, por exemplo, um passado para esse agora e, ao reclamá-lo, ela tem o poder, aí sim, de alguma forma, de recriar uma perspectiva sobre o mundo, né? E isso é fundamental para quem imagina alguma possibilidade de fazer um projeto político para um mundo que, aparentemente, não tem mais futuro, né? Porque tudo já está dado, né? Então, reclamar as demandas de um passado, reclamar um passado para o agora, meio que reinstaura esse passado no mundo, né? E começa a criar matizes do agora e, portanto, diferentes perspectivas para o futuro. Não essa só que existe, como, por exemplo, disse Fukuyama, que traduz um pouco essa sensação de que não há mais nenhum futuro. O futuro está inteiro presente neste presente que, ainda que seja sempre diferenciado em função da novidade, é o presente que não muda e é o presente, vamos dizer assim, limite que implica o capitalismo liberal, a democracia liberal, enfim, as condições de vida que a gente tem hoje em dia, uma certa proeminência do progresso. Então, esse é o nosso futuro daqui para sempre, vamos dizer assim, né? E a magia, vamos dizer assim, aparentemente tem o condão de embaralhar este jogo, né? Então, ao evocar para o presente algo que já ocorreu, né? Um exemplo simples, né? Quando o xamã convoca, o xamã convoca, por exemplo, evoca o espírito de uma montanha, como se ele evocasse um ser que pode, de alguma forma, fazer face à destruição dessa montanha, né? Ele, a rigor, reinstaura no mundo uma perspectiva sobre o que vem a ser o meio circundante, a natureza, que está perdida, por exemplo, por aqueles todos que fazem o projeto de exploração de uma mina, né? E, portanto, ele cria uma perspectiva, ele reinstaura no mundo uma perspectiva nova, vamos dizer assim, né? Perspectiva essa que eu acredito, como a gente vê na prática, né? Pela qual vale lutar. Eu quero exemplificar um pouco isso que eu estou tentando dizer para vocês, a partir de um poema de João Cabral de Melo Neto, que se intitula Tecendo Amanhã. Então, eu vou ler o poema para vocês, depois vou tentar explicar exatamente o que eu quero dizer quando sugiro que a magia tenha esse condão de mobilizar passados para o agora, tá bom? Então, diz assim João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele e o lance a outro. De outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. De outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos se entretendo para todos no todo. Amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si luz balão. Eu sempre li esse poema, e eu amo ele, de um ponto de vista que eu diria, pensando hoje, metafórico. Então, uma leitura mais ou menos assim. É como se os galos, em cantando seus gritos, fossem trançando fios doirados de sol, que por si vão compondo amanhã, blá, 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 blá. Mas se tratava sempre da mesma manhã. É uma manhã que, de alguma forma, metaforicamente, os gatos instauram à medida que cantam. O que essa ideia de magia, ou de uma atividade mágica que eu apresentei para vocês muda, é que não se trata de uma manhã. Se trata do fato de que o poema evoca a manhã que, objetivamente, só os galos compõem. Eles compõem uma manhã, que é diferente da manhã que eu, por exemplo, vejo da cidade. E aqui, de um exemplo muito simples, moro em São Paulo. Não há um único galo que quente no entorno de onde eu estou, ainda que haja muito pássaro, ou muitos pássaros. Então, a manhã aqui se compõe de um modo diferente. Buzina, ambulância, enfim, o sol da manhã, pássaro que canta, o vizinho que abre o seu portão, a mãe que passa com o filho e encontra o gato que está na frente da minha casa. Enfim, a manhã também se compõe. É uma manhã. Mas a manhã dos galos é uma realidade objetiva. Ela não se reporta a uma manhã qualquer comum. Eles, de fato, testem uma manhã. E quem tem a oportunidade de se afastar da cidade e vai, por exemplo, para um espaço rural, em que haja galos, obviamente, vê que existe essa tessitura galo, vamos dizer assim, que compõe uma manhã específica, que é diferente da manhã da cidade. Para ficar aqui só em um segundo exemplo. Ela é distinta. Ela é coisa a outra. E justamente por divergir dessa manhã da nossa experiência na cidade, ela cria uma perspectiva distinta, que pode ser evocada para que nós nos demos conta do modo como nós mesmos vivemos na cidade, por exemplo. Mais ainda, ela pode ser evocada por aquele que tem experiência dessa manhã, que se compõe a partir dos galos, dentro da própria cidade, para criar uma diferença de experiência entre aquilo que eu sou capaz de trazer, de presentificar, e aquilo que é uma experiência imediata. Essa coisa que eu estou apresentando para vocês, que parece singela, ela é muitíssimo séria. E aqui eu vou me valer um pouquinho de volta do Benjamin. autor para o qual, do ponto de vista da prática política, o passado nunca estará resolvido. O passado nunca passou. Ele pode ser evocado para esse agora e ser resolvido de forma diferente daquele pelo qual, historicamente, na linha da historiografia oficial, ele se resolveu. Exemplo, os povos originários da América. Na historiografia oficial, a história deles está resolvida. Eles foram praticamente exterminados. Mas é possível evocar a história e reclamar para essa história um outro tipo de andamento, totalmente diferente daquele que passou. e, de repente, é possível, inclusive, evocar em nós que não somos índios, o índio que nos habita, de alguma forma, e adensar esse povo que reclama para si uma outra história, que quer reescrever a história, não no formato dos que venceram, dos que foram vencedores das contendas. Mas daqueles que voltaram, justamente, desse passado que parecia morto e dado, para reinstituir, o que é muito importante, uma perspectiva política diferente pela qual vale a pena lutar. Então, a mesma coisa se dá, por exemplo, com a questão do escravismo. No modo como a historiografia trata esse fenômeno, ele é ocorrido. Mas ele não é ocorrido no sentido próprio, porque ele pode ser reclamado pelo presente, de tal sorte a reescrever o passado antigo dessa população escravizada, reduzida pela guerra à escravidão, vamos dizer assim, e que pode reclamar para si, primeiro, uma outra compreensão de mundo, vamos dizer assim. E segundo, em função dessa nova compreensão de mundo, ou de uma outra compreensão de mundo, instaurar uma luta política que reivindique um futuro diferente desse agora dado de uma vez por todos e para sempre. E, de certa forma, o reencantamento do mundo precisa ser feito numa perspectiva mágica, nesse sentido de que se reclame tudo aquilo que, de fato, foi exterminado pelo capitalismo. Porque é preciso lembrar isso, o capitalismo é um sistema produtivo e destrutivo. E quando se fala destrutivo, não é apenas e tão somente da natureza, em sentido estrito. Ele destrói línguas, ele destrói povos, ele destrói espécies. E, portanto, aquele que se coloca na perspectiva do mágico, da magia, ele deve reivindicar para esse agora aquilo que foi posto a perder. E, em o fazendo, criar uma perspectiva que se soma a esse presente que quer se eternizar e que se propõe como o único existente. Portanto, aqui já no sentido finalizado, chama atenção para a importância do tipo de recuperação da magia dentro da filosofia tradicional. Não é uma prática esotérica. A Isabela Stenguera está reivindicando a magia para o campo do conhecimento e para o campo da ação política. E, a meu juízo, se é que eu conseguir minimamente compreender as perspectivas que ela levanta, ela traz essa reivindicação de que a gente possa, de algum modo, escrever um futuro diferente do que esse que quer se eternizar e que é o futuro que, a rigor, continuaria, juntamente com o progresso, a marcha de destruição do planeta. E é disso que se trata. Reencantar o mundo é criar uma possibilidade distinta do que essa que está dada, de uma parte. E, segundo, invocar povos inteiros que queiram viver segundo perspectivas novas. E é isso que eu acho realmente muito importante na obra, na ação, na prática da Stengen. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL